Você sabia que uma casa chega a produzir 100 litros de esgoto por dia? Por isso a Prefeitura de Balneário Camboriú investe em saneamento, evitando doenças e valorizando os imóveis, além de proteger o meio ambiente. Um trabalho que se realiza em todos os bairros e que melhora o dia a dia em nossa cidade. Qualidade de vida e ligação de esgoto. Quando uma se liga a outra, quem ganha é você. Procure a Emasa e se ligue. Emasa, tratando da água e de você. Prefeitura de Balneário Camboriú. Prefeitura de Balneário Camboriú.